Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada. Ih, olha uma invasão. Nossa, até que enfim. Eles vão se preparar por um tempo. Tem bastante? Deve ter bastante, né? Uh, beleza, hein? Aí sim, eu tava precisando de pele humana. O que mais tem aqui do outro lado? Eles vão se preparar? Deixa eles se prepararem, mano. Não tem sapador? Tchau, eles estão lascados, vão vir exatamente por onde eu quero que eles venham. Só que eu tenho que mudar a arma do Tony, né? O Tony precisa de um... Equipar a pistola. Arlene e equipe o Rifle. O Cono e equipe o Rifle. E o Gabriel e o equipe o Rifle. Aí, beleza. Deixa só eles... Anunciarem o ataque. Opa! Mano, vai dar até dó de vocês malucos. Eu vou transformar todas as armas deles em... Gabriel aqui. E o Tony... Vem pra cá, vai, Tony. Ok, devagar. Você tá atirando, né, mano? Você tá atirando, né? O Tony já vem pra cá, já. Gabriel, eu estou nesse cara aí de novo. Lacrou. O nome do cara é Lacrou, mano. Vai sair daqui, não. Toma um tiro. No Coco. Beleza. Alguém fugiu? Estão tentando fugir aqui, né? Eles vão conseguir. Hipotermia séria? Talvez não, hein? Tremendo. Leve. Um não vai fugir, não. Os outros todos se lascaram. Vamos tirar as roupas desses caras aqui. Desvestir. Desvestir. Aí, beleza. Agora... É... E agora, hein, mano? Precisava de um... Precisava de uma cadeia, né? Precisava de uma cadeia. Se eu mexer nisso aqui agora, eu consigo trazer os dois pra cá pra tirar os órgãos. Confirma. Capturar. Não. Não. Ih, morreu. Morreu esse filho da mãe. Desvestir. Mais alguém ficou caído aqui. Meio morto. E capturar. Cadê o outro que tá com hipotermia séria? Já tá ficando pra trás, já. É, mas tá séria, mas tá em 41% ainda. Só se ele desmaiar. Essas armas tudo vão virar aço. 21 graus aqui dentro. Tá de boa pra eles. Vamos acelerar isso aqui. Que eu quero passar a faca nesses malucos. É... Aqui. Tarefas. Fundir arma. Fundir sempre. Mas... Armas de longo alcance? Não. Arma corpo a corpo. Blade Link, não. Zeus Hammer, não. E Plasma Sword. E Mono Sword também não. O resto tudo pode... Beleza. Vamos acelerar. Esses caras vão morrer? Morreu. Ah, Marcelo. Você também é burro. Em vez de você colocar... Cadê a sua Ellen? Ela não deveria estar tratando os prisioneiros? Deixa eu voltar a cama do Tony aqui. Coitado. Passa a lambida nos caras aí, mano. Aí, agora eu posso voltar a fabricar. Isso. Casacos. Muito bom. Vou precisar desse dinheiro aí, mano. Mete bronca. Não para, não. Carne humana. Não tem problema. Pega esses debuffs aí. Eu não ligo. Menos 18. Menos 20. Bom, pegou domador. Que beleza, hein? Cadê os trumbo agora que eu preciso deles? Ih, cara. O Tony tá dormindo em cima de um cadáver, mano. Aí é maldade com o cara. Aí é demais, né? Então, eu acho que eu... Eu não vou mais queimar a roupa de... Eu não vou mais destruir roupa, não. Acho que eu vou trazer as roupas pra cá. Vou expandir essa área aqui. Vou deixar as roupas deteriorar. As roupas de defunto. Estoque. Permissão. Vestuário. Tudo menos roupas novas. Vestuário. É, queimável. Fundível não permitir. Fundível não vem pra cá. Eles vão trazer pra cá as roupas de defunto. E deixa elas deteriorar. Vou ficar gastando meu tempo queimando roupa. Destruindo roupa de defunto. Xiu, pão arregaçou aqui, hein, mano. Ó, menos 22. E o restante só toma um debuff, só. Nós cortejamos o mano, menos 6. O pão é o... O cara é o psicopata... É o cara que é o psicopata. E mesmo assim, ele é... E pior que o pão é relaxado, né? Filha da mãe. Que filha da mãe esse pão. Aí, ó. Agora eles largam as roupas aqui. Cervejinha ali pra tomar. Libera isso aqui pra fundir essas armas. Quanto tá dando isso aqui? 10 de aço. Tá bom. Melhor que nada. Preciso repor a munição. Um ataque de mecanóide ia ser bom agora, hein. Aqui a prioridade é crítica. Pra eles não colocarem lá dentro. Essa prioridade aqui é normal, aí. Difunto. Difunto. É de difunto? É, difunto. Deu bastante medicina, hein. Ó. 92 medicina. Bastante arroz. Agora bastante carne. 455. Vai dar pra fazer bastante ração. E voltar a fabricar os casacos. Fez um monte já. Pele humana. Aí, deixa aqui deteriorando. Bom, então. Tava esperando aqui acontecer alguma coisa. E apareceu uma missão. Essas missões aqui. De mecanóide. Elas são importantes. Porque não... Porque são mecanóides. Mas sim por causa das coisas que vêm junto. Tá? As torretas. As coisinhas de ativação que vêm lá dentro. Eles dão um plaste aço. Agora essa é praticamente a nossa única ponte de plaste aço. Então tem que aceitar essas missões de mecanóide. Deixa eu até acelerar aqui. Já que eles vão cair. Aqui, ó. E agora? Eles estão dormindo. Eu posso aproveitar isso aqui a meu favor, ó. Isso aqui eu posso aproveitar ao meu favor. Se eu explodir a granada... De maneira inteligente ali. Eu acho que isso aqui consegue detonar tudo aqui em volta. Acho que a explosão... O dano que isso aqui causa... Ele consegue arrebentar tudo em volta. Só que pra fazer isso eu preciso de cobertura. E eu não tenho material de construção, mano. Não tenho material de construção. Tem que ser na madeira mesmo. Eu preciso construir pelo menos quatro... Pra pelo menos ficar abrigado. Eu não posso meter a cara ali. Vai ter que ser madeira mesmo. Um, dois, três, quatro. Vai, Gabriel. Você tá ocioso? Agora você não tá mais. Será que se eu construir nessa distância aqui... Eles acordam? Deixa eu acelerar. Pronto. Agora que eu demorei tudo isso. Quer ver, viu? Uma invasão? Vocês foram dormir? O A mais seis estão preguiçosos, hein, mano? Mundo acabando. Eu preciso equipar as granadas já. Mundo acabando e os caras dormindo. Tá nem aí. Apocalipse de mecanoide. E os caras... Querem atirar um ronco. Beleza, comeu. Já equipa isso aqui. O Gabriel já comeu. Nem acordou ainda. Gabriel comeu. Ah, mano. Tá vendo? Eu falo... Eu esperei tudo isso, ó. Nossa. Meu Deus do céu. Como é que eu vou segurar isso aqui? Sem munição. Como é que eu vou segurar isso sem munição? Na verdade, eu acho que eu sei como. Todo mundo comeu? Falta o Gabriel. Tá indo comer. Como comeu? Comeu. Eu tenho que ficar enganando esses bichos de um lado pro outro. Se eu não me engano, eles não tentam bater nas torres se tiver humano ao alcance deles. Você vai, Lenny. Vai construir? Não vai, não. Vem vocês todos pra cá. E eu vou fazer a estratégia da correria. Equipa aqui a pistola. Cadê os bichos? Eles estão chegando já. Vou meter a estratégia da correria aqui. Então ele não vai chegar a tempo. Tem que vir por cima. Aqui acho que eles não tem visão de tiro nesse ponto. Tem, tem sim. Eles dão um passinho pra frente. Um caiu. Beleza. Agora eu passo pro lado de fora. Mas estão batendo, sim, nas torres. Onde é que ele vai? Caçador de humano, gente. O humano tá aqui, ó. Ele não vai destruir. Ah, Swellen. Não, filha. Corre daí, agora. Uh, fechou a porta na hora certa. Aqui, gente. Aqui, eu tô atirando em vocês, ó. Ah, easy. Os búfalos são mole, né? Eles não aguentam... Não aguentam quase nada. Eles não... Não aguentam tomar dano. Achei que eles fossem mais resistentes. Nossa senhora. Onde pegou? Todos acertaram. Beleza. Isso vai me garantir comida. Esse aqui desistiu. E se eu pegasse um desses bichos? No caso, esse aqui. Mesmo tendo que alimentar ele... Pra quando eu for fazer incursões do lado de fora, eu ter carga. Esses bichos, eles carregam carga, não carrega? O búfalo. Animal de carga, sim. Quanto ele come? Fora isso, eles dão... Pele, não dão? Lã? Ah, quantidade de carne, couro, animal, taxa... Velocidade de mão. Cadê, mano? Toda hora eu esqueço onde que é isso aqui. Necessidade de atenção. 1.36. Eles comem a mesma coisa que um humano, praticamente. Domesticar. Por que que eu não consigo domesticar? Tony consegue? Não tô conseguindo clicar em cima do bicho. Precisa de 5 de habilidade. Vamos ver se você consegue. Acelera. Ih, esse negócio aqui volta em quanto tempo, hein? Ativação. 8 dias. Beleza, dá pra... O barão Lés do Império deseja adicionar um pouco de vida à sua corte, exibindo alguns servos de um assentamento perdido. Ele está pedindo para você emprestar dois colonos para o Império do Êxodo por 16 dias. Depois de 16 dias, se passarem, esses colonos serão devolvidos. Capes. Se acertar, um transporte vai chegar. Quando o transporte partir a bordo, quem aceitou a missão receberá 4 de favor real do Império do Êxodo. Não, essa missão não me interessa no momento. Peraí, em vez de... Resgata. Resgatar. Trata. Vai, mano. Desenvolve um laço aí com esse bicho aí. Trabalho do Tony. Domesticado em primeiro lugar. Beleza. Eita pomba. Susto. Caramba. Pior não é nem isso. Pior é que... Ah, acordou os Mecanoide. Ah, não. Susto. Você quer ter acordado os Mecanoide. E aí, será que vai dar bom esse bicho aqui? Eu preciso de pelo menos um animal de carga, pra quando eu for fazer incursões, não dá pra ser só com os colonos a pé. Tá, Gabriel. Gabriel não consegue terminar. Não consegue, né, Gabriel? Aê, Gabriel. Boa. É um cara inteligente. Ok. Bom. Vamos deixar essa incursão pro próximo episódio. Domesticação falhou. Mas a taxa tá alta. 25% tá alta a taxa. E eu acho que agora o Tony consegue pegar 10, né? É, já tá aumentando. 9.88. Bom, a gente se vê no próximo episódio. Eu tenho que pôr comida pra esse bicho aqui. Deixou. Expandir essa zona pra cá. E colocar uma ração pra ele ali. Copiar configuração. Colar configuração. Aê, domesticado. Boa. Boa. Esse bicho aguenta bastante frio. Menos 55. É, não é tanto assim, mas tá bom. Ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí